Seção 3ª. Da realização do leilão. Artigo 19. Cumpridas todas as exigências para a realização da alienação, o órgão ou entidade responsável, por meio do leiloeiro designado, expedirá o edital de leilão, listando todos os veículos em lotes, como conservados ou sucatas. § 1º. O edital de leilão deverá conter, no mínimo. Inciso 1º. Para alienação de veículos conservados, destinados à circulação. A Línea A. Objeto da alienação por leilão, com descrição sucinta e clara, indicação de marca, modelo, ano de fabricação, número do motor e cor predominante dos veículos ofertados. A Línea B. Locais, datas e horários onde poderão ser examinados os lotes dos veículos relacionados. A Línea C. Condições para a participação no leilão e as restrições legais. A Línea D. Endereços de formas de acessos e informações à distância, para o fornecimento de elementos e esclarecimentos sobre o leilão. A Línea E. Local, data e horário de realização do leilão. A Línea F. A indicação do leiloeiro. A Línea G. O valor inicial dos lotes e a forma de pagamento dos arremates. A Línea H. Critério para julgamento dos lances ofertados. Trânsito responsável pelo registro da existência de débitos, restrições ou entidade de trânsito preparador do A Línea I. Sanções para o caso de inadimplemento. A Línea J. Instruções e normas para os recursos previstos em lei. A Línea K. Condições e locais para a retirada dos veículos arrematados. A Línea L. Outras indicações específicas ou peculiares da Línea são Inciso II. Para alienação de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor em serviva destinadas ao comércio de peças e componentes. A Línea A. Objeto da alienação por leilão, indicando marca, modelo, ano de fabricação, número do motor e cor predominante dos veículos ofertados. A Línea B. Locais, datas e horários onde poderão ser examinados os lotes dos veículos relacionados. A Línea C. Condições para a participação do leilão e as restrições legais. A Línea D. Exigências de comprovação do ramo de atividade de comércio de peças usadas, conforme previsto na Lei nº 1.977, de 2014, e normativos do CONTRAN. A Línea E. Exigências para a retirada dos veículos sucatas. A Línea F. Endereços de formas de acessos e informações à distância, para o fornecimento de elementos e esclarecimentos sobre o leilão. A Línea G. Local, data e horário de realização do leilão. A Línea H. A indicação do leiloeiro. A Línea I. O valor inicial dos lotes e a forma de pagamento dos arremates. A Línea J. Critério para julgamento dos lances ofertados. A Línea K. Sanções para o caso de inadimplemento. A Línea L. Instruções e normas para os recursos previstos em lei. A Línea M. Condições e locais para a retirada dos veículos sucatas arrematados, é A Línea N. Outras indicações específicas ou peculiares da alinação. Inciso III. Para alinação de sucatas inservíveis, transformadas em fardos metálicos. A Línea A. Objeto da alinação por leilão, indicando tratar-se de sucatas inservíveis. A Línea B. Locais, datas e horários onde poderão ser examinados os lotes dos veículos relacionados. A Línea C. Condições específicas para a participação do leilão e as restrições legais. A Línea D. Exigências de comprovação do ramo de atividade, de sederurgia ou reciclagem, exercida pelo interessado. A Línea E. Exigências de preparação, retirada de fluidos e prensagem dos veículos sucatas inservíveis. A Línea F. Endereços de formas de acessos e informações à distância, para o fornecimento de elementos e esclarecimentos sobre o leilão. A Línea G. Local, data e horário de realização do leilão. A Línea H. A indicação do leiloeiro. A Línea I. O valor inicial por quilo e total do peso estimado. A Línea J. Critério para julgamento dos lances ofertados. A Línea K. Sanções para o caso de inadimplemento. A Línea L. Instruções e normas para os recursos previstos em lei. A Línea M. Condições e locais para a retirada das sucatas prensadas. A Línea N. Outras indicações específicas ou peculiares da Línea são. § 2º. Para os veículos definidos como sucatas aproveitáveis para comércio de suas partes, o edital conterá apenas os dados necessários de avaliação, que permitam distinção da marca, modelo, ano de fabricação, número do motor e cor predominante, considerando a inutilização obrigatória de seus dados identificadores. § 3º. Os editais de lelão deverão indicar que aqueles que tiverem crédito sobre o veículo poderão requerer a sua habilitação para exercer direito sobre o crédito identificado, obedecido à ordem de prevalência legal, sendo considerados notificados desde a publicação do edital. Artigo 20. O edital de lelão será publicado com antecedência mínima de 15 dias da sua realização, observadas as seguintes condições. § 1º. O aviso de leilão, sintetizando as características do leilão, o local, data e hora de sua realização, os tipos de veículos ofertados, se destinados à circulação, sucatas aproveitáveis, sucatas aproveitáveis com motor inservível ou sucatas inservíveis, e os endereços e meios para obtenção do edital completo, será publicado. § 2º. A Línea A. No Diário Oficial, é A Línea B. Em jornal de grande circulação no Estado ou na região em que ocorrerá o leilão. Inciso 2º. O edital completo, até a data de sua realização, terá a sua publicação. A Línea A. A fixada em dependências do órgão ou entidade de trânsito, suas unidades descentralizadas e no local designado para sua realização, é A Línea B. Disponível no sítio eletrônico na internet do órgão ou entidade responsável pelo leilão. Artigo 21. Na data e hora prevista será promovido o leilão, conduzido por leiloeiro designado formalmente pelo órgão responsável e que constará do edital, sendo ofertados os lotes interessados. Artigo 22. Os lotes arrematados serão descritos em nota de arremate ou documento equivalente, emitida pelo leiloeiro ou órgão ou entidade responsável pelo leilão, que conterá o número do lote, o valor do arremate, nome, CPF ou CNPJ do arrematante e, no caso de leiloeiro oficial, o valor da comissão. Artigo 23. Os valores oriundos dos arremates serão depositados em conta do Tesouro Público ou em conta específica na agência bancária em que o órgão detém as suas movimentações regulares em conformidade com a lei, sob a responsabilidade de quem detém a autorização de movimentação das contas bancárias do órgão ou entidade. Artigo 24. O veículo poderá ser restituído ao proprietário até o último dia útil anterior à realização da sessão do leilão, desde que quitados os débitos e regularizado. Parágrafo único. Na hipótese de um antigo proprietário rever o veículo a qualquer tempo, por qualquer meio, os débitos serão novamente vinculados ao bem. Parágrafo único. Na hipótese de um antigo proprietário rever o veículo a qualquer tempo, por qualquer meio, os débitos serão vinculados ao bem.